E começa hoje, olha, mudando de assunto agora, a partir das 6 horas da noite, a venda de ingressos para o FIT, que é o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Falar de cultura é bom, né? A Melissa Alcântara volta ao vivo para explicar certinho como vai funcionar. Mel, hoje a venda de ingressos é só online, né? É isso mesmo, viu, André? O tão esperado FIT chegou. E os apressadinhos já podem, então, como você disse, a partir das 6 horas da noite até o site fitriopreto.com.br e já escolher ali os espetáculos que mais gostou, que mais se sentiu interessado para fazer as compras. E a partir de amanhã, também, às 6 horas da noite, começa a venda presencial. Já está tudo aqui preparado, tudo montado. A venda presencial vai ser aqui na Biblioteca Municipal e também nas bilheterias do SESC de todo o estado de São Paulo. E a gente convidou o secretário de Cultura, Pedro Ganga, para falar um pouquinho o que o público pode esperar do FIT desse ano. Boa tarde. Boa tarde. O FIT já está quase pronto, né? Estamos na fase agora de produção dele, dos espaços. A seleção do espetáculo já está toda definida, já está na gráfica, executando o catálogo. E aí o Rio Preto vai receber um grande festival, um festival que vai utilizar todos os palcos italianos da cidade pela primeira vez. A volta do Teatro Municipal Humberto Senibal de Neto, junto com o Teatro do SESC, Teatro Nelson Castro. Todos esses palcos tradicionais que têm limitação de público vão estar à disposição, já os ingressos, a partir de hoje, às 18 horas, na internet. E amanhã começa, tanto lá na bilheteria do SESC, como aqui na Biblioteca Municipal, que é no Centro Cultural de Rio Preto. Onde fica a Secretaria de Cultura, estaremos atendendo presencialmente também. Uma programação potente e que três curadores trabalharam mais de um mês olhando para cada espetáculo. São quase 800 espetáculos que se inscreveram para o FIT 2023. Então, agora o FIT volta, nessa pós-pandemia, com força total, com muitos espaços de rua, que sempre é muito agradável. A plateia encontra os espetáculos numa praça, numa rua. Vamos ter espetáculo em Talhado, em Chimite. Vamos ter um espetáculo esse ano dentro da Unesp, num setor que nós nunca fizemos, dentro de uma biblioteca. Da biblioteca do Ibius, lá da Unesp, vai receber um espetáculo. Os de rua sempre são gratuitos, à disposição de todos. Às vezes muitos são pegos de surpresa ao encontrar o espetáculo à sua frente. E depois ficam no espetáculo porque o espetáculo conquistou que ele ficasse até o final. Enfim, os espetáculos... Vamos ter muitos musicais esse ano. Grandes musicais estão programados. A abertura na represa é um outro musical do Grupo Galpão, que é um grupo famosíssimo, que já veio outras vezes para Rio Preto. Então, nós temos uma programação muito incrível que vai trabalhar todos os temas. Todos os temas da existência humana, o racismo, a diversidade, a política, a existência humana. Tá certo. Muito obrigada. A gente já fica ansioso por aqui, né, Andréia? A cidade, como a gente costuma dizer, respira realmente teatro. E a programação completa e os valores dos ingressos custam 20 reais inteiras, meia entrada custa 10 reais. São várias as categorias que são beneficiadas aí. Entra no site, confere tudo direitinho, fitriopreto.com.br. Voltamos com você. É isso, tem que aproveitar, né? É cultura, é diversão, a gente aprende. Obrigada, Mel, pelas informações. Obrigada, Mel, pelas informações.